Tá, vambora Oh, tô com o mouse novo agora Então agora eu consigo fazer as rolagens Mais tranquilamente, como é que eu posso Mostrar isso? Aqui, ó Ó, ó como vai Agora, eu ainda ficava indo e voltando As escolhas, mano Agora, agora tá indo Mano, ela é velha e toda ferrada Parece que vai estourar a qualquer momento Tomara que não quebre Outra que temos está lá no Moinho 2 Já esqueci de olhar o banheiro ali Bom, parece que tá bem agora Não, só foi eu falar É só eu chegar nessa parte aqui, calma Eu vou voltar pra lá e a gente vai Não vai mais travar Pelo menos eu espero que não, né, não tava destravando Pronto O esquema é olhar pra cima Aprendi um esqueminha Meu Deus do céu Gastei uma cura Oh, louco Simplesmente um negócio assim Eu travei de novo É, talvez eu tenha que tirar a câmera Mais uma vez, hein Hoje a câmera não tá querendo Funcionar Tá dando pra ver? Tá dando Não tá contando os frames, mano Agora parece que tá bem Calma Tinha uma manivela lá em cima Tinha que ter girado antes Acho que eu tinha que ter girado Sério mesmo? Ah tá Então no final a gente ia ter que ir buscar logo De qualquer jeito a manivela Eu achei que a gente fosse pegar a manivela aqui Sei lá Meu Deus do céu Eu não vejo essa cabrinha não Reservatório Onde que a gente tava da outra vez? A armazenaria do Moreau Não quero tirar comida de peixe Meu Deus Meu Deus do céu Acho que eu morri Ah meu Deus do céu Não acredito Olha só Não quero dar comida de peixe. Corre, 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 ai. Tem uma caixa ali, a gente vai pra lá ainda, né? Mano, o tamanho do bicho. Caramba, aquele carrinho lá não serviu pra nada. É, que nojo, mano. Eu acho que eu vou tirar a câmera, mano. Toda hora trava. Eu vou ter que jogar sem câmera. A câmera tá travando toda hora. Mano, que raiva que toda vez ele tira assim aleatório. Mano de magnum. Mentira que não deu tempo. Mano de magnum. Mano de magnum. ni eysolos daqueles... Não, não... Mano. Ah, meu Deus, deu tempo Eu acho que eu ia morrer agora Eu sou o máximo Foi Olha só Meu Deus do céu Deixa eu ver, tem alguma coisa por aqui Eu vou baixar um pouquinho o volume do meu fone Que tá alto pra caramba, meu Deus Ué De onde veio esse outro aqui, eu não entendi Eu já tinha empurrado um Esse segundo aí, eu não sei de onde veio não Peguei um dos grandes Meu Deus, como é que esse negócio ele conseguiu puxar Mas gente do céu Que não quebrava Bom, pelo menos o jogo não tá travando hoje, né Por enquanto, vamos esperar pra ser uma cutscene Da câmera e já tava Manivela Você não pode subir assim Ah, tá quebrado Por outro lado, Ethan Pera Não, é por outro lado mesmo Ou tá certo Eu não entendi Como que não pegou isso? Era pra outra ter pego Outra era pra ter pego Meu Deus, agora o silêncio O silêncio pós a tempestade Não é nem o silêncio antes da tempestade Ok Ah, mentira que eu não consigo passar Mentira que eu não consigo passar ali É sério que eu não consigo? Eu literalmente bloqueei meu caminho Ok Ah, já era Perdi um pente de munição O que eu fiz aqui O que eu fiz aqui exatamente? Ah, ligou a energia De verdade Ué Ué Eu acho que Eu acho que Tem um aqui que eu não consigo selecionar também Ai, tá ao contrário aqui Cacete, agulha Calma Calma E... Aqui é a parte de baixo Aqui é a laranja mesmo Laranja Laranja Aqui é azul Aqui é branco E aqui é branco E aqui é branco Aí sim Acho que agora já era hein Acho a saída Deixa eu salvar o jogo aqui mais uma vez Acho que eu tenho que seguir ele Ou não. Vou precisar de mais gente do vilarejo. Uh. É pra essa arma aqui. Agora ela tem a mesma quantidade de munição daquela outra pistola que eu tava usando. Meu Deus. Tá, aqui a gente não pode vir. Então é por lá mesmo. A gente tem que pular a janela. E aí? Ah, ah. Meu Deus, aqui é o campo de batalha dele. Sonho da frente! Não, não sei pra mim! Não, não sei pra mim... Onde que tem mais... aqui achei! Onde que eu tenho que acertar além da boca? Acho que é só a boca, né? É a sensação que eu quero, amor Eu morri, mas eu morri instantaneamente Ai ai, lá vai a gente aqui mais uma vez Bom, aparentemente tem que ficar debaixo dos tetos, né? Quando ele começa a jogar o ácido pra cima Si, eu não consigo achar nenhum teto Ei,ериção, você não conseguiu achar nenhum teto Há um pão! Há um pão! Não, não, não! O que é isso? Ai, cresce um os lobo? Acerta Que mentira, mano Ah, ok Ele, aparentemente ele fica Ai, meu Deus Apes caminho Ele usa aqueles vômitos dele E fica Exposto Apes caminho Apes caminho Ah, meu Deus, meu Deus, o bicho já tá atrás de mim Eu não vou matar nunca ele assim Ah, meu Deus, o bicho já tá atrás de mim Pelo amor Ele ocupa todo o espaço, eu não consigo passar pelo lado dele não Apesar de eu achar que dá Apesar de eu achar, eu não consigo passar pelo lado dele não Não tem, cadê? Como assim? Eu fui trollado Eu errei Já era Não tem, cadê? 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 Eu não tem, cadê? Eu não consigo acertar ele praticamente Agora, cadê? Agora, cadê? Não tem, cadê? Não tem, cadê? Não tem, cadê? Eu não tem, cadê? Eu não tem, cadê? Eu não tenho, cadê? Só um pouco de água. Sou muito livre Santo! Apenas uma pista. Vamos trabalhar! O mesmo! O mesmo! Apenas uma pista! Sim! Apenas uma pista. Você ainda não pode ficar comem! Ele não vai morrer, eu vou acabar a minha munição e ele não vai fazer nada. Luzinha que luzinha. Será que GL vai ajudar alguma coisa? É a única coisa que eu não usei ainda. A bomba serve também. Eu acho que a bomba foi muito overdue. Talvez eu não precisava ter dado a bomba, só mais alguns tirinhos eu teria matado. Morou de cristal. Acabou. A saída é logo adiante. Bom, perfeito. Terminamos aqui então já mais um... Mais um Lorde, falta só mais um pra gente acabar o jogo. Agora só falta o Hasenberg. E a gente vai ganhar agora a sexta... 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 Sexto par de asas. Não, sexta asa no caso. Ah... Você tá melhor do que imaginava. Quem é? ... Ah, qual é? É. A gente se conheceu agora, não que faça diferença. Você é o último otário que falta, não é isso? Você tem garra. Eu admito, Ethan. Mas qual é o plano depois que consegui os quatro frascos? Onde você quer chegar? Eu posso te dar uma mãozinha. Tá tentando ganhar minha simpatia? Até parece. Só não mato você, porque não vale a pena. Tem uma fortaleza não muito longe do vilarejo. Vai lá, buscar meu frasco. Faça isso e pronto. Primeiro, volte para o cemitério. Babaca egocêntrico. Vai para a fortaleza. Cadou. Ah, aquilo aqui que eles estavam falando, que o cara está falando que injeta no corpo, sei lá. O que das cobaia? Mãe Miranda me deu um jarro da Rose. Ninguém gosta de mim, então achei que ia me excluir de novo. Mas Heisenberg disse que é por isso que ganhamos uma Rose cada. Não tem cerimônia sem todos nós lá. Mas a mãe não pareceu ligar. Mãe disse que a Rose é um recetáculo com um... Pera, é um recetáculo. Com um, a mãe pode recuperar sua filha de verdade. Mesmo ela tendo morrido há muito tempo. Mas se mãe conseguir, o que vai ser de mim? Eu não sou o filho de verdade. Ela vai me abandonar? Não, isso eu não quero. Não, 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 não. Até que o jogo está indo rápido. Daqui a pouco zero, então... 10 horas de jogo, mais ou menos. Se o pessoal está... Se for realmente umas 9, 10 que o pessoal está falando. Entre 8 a 10 horas, no caso. A gente deve estar terminando logo. A gente chegou na quinta hora já. Falta, tipo, pelo menos umas 3, então. Esse tesouro, como é que a gente pega? Tem alguma passagem secreta aqui, será? Ou será que é do lado de fora? Ou mais embaixo? G T Não Ué! Por baixo aqui, talvez? É! Posso dar uma olhada nisso. Calma aí. Ainda não vou avançar. E tem essa também, né? O jogo se estende um pouco mais porque... Acho que a grande maioria do pessoal que joga quer explorar também, né? Que nem eu. Quero pegar os itens aqui e tudo. Tá, não. Ué! Como é que pega esse item? Ah, meu Deus, velho. Que agonia. E eu quero dar uma olhada aqui mais uma vez. Eu tenho quase certeza que tem algum segredo. Obviamente que tem, né? Porque o mapa está falando que tem. Que eu não vi e eu preciso muito pegar. Porque, né? O toque fala mais alto. Aqui a gente já está fora da área. Ah, mano. Eu acho que eu vou vazar, hein? Primeira área que eu vou deixar vermelhinho. Eu acho que eu vou deixar vermelhinho. Esse elevador aqui é grande, hein? Tá aqui o que a gente precisava fazer Agora a gente tem a alavanca né, a gente pode abrir um monte de porta agora Essa é a chave da Luisa Eu acho que eu sei onde que a gente vai usar essa chave da Luisa Deve ser naquelas caixinhas que eu encontrei lá no caminho pro Lá no lugar que a gente coloca os Os quatro frasquinhos louco Tá, da outra vez eu tinha encontrado lá no, pelo menos no castelo de Mitresco Aqui a gente não vai encontrar não E já é o segundo desse daqui que eu não tô encontrando Só vai usar isso daqui pra vender né, aparentemente É menos mal, mas ainda assim né, meio triste Ah, não Meu Deus Tem um atrás de mim Olha os bichos me errando tudo Eu literalmente passo por eles e eles erram o golpe Trancado Nossa senhora Machucou perto agora Uou, agora sim hein A mãe Miranda me deu uma montanha Agora posso fazer um monte de experimentos com o Cadou É meu laboratório secreto especial Onde eu fiz três experimentos com o Cadou Mas todos desandaram e fizeram uma bagunça Inseri o Cadou e tentei aplicar sangue de lobo com uma agulha na espinha A pessoa se retorceu muito e matou meu assistente Não pude contê-la Aí eu prendi numa jaula Agora tenho que alimentá-la Ah lá, a parte dos licano hein Reconfortante ver a luz do sol num jogo de terror sim Apesar do né Tá totalmente nublado o negócio né E num cenário totalmente congelado Esse daqui que é reconfortante Uma magno Claro que agora a gente Esse daqui vai ficar até o fim do jogo Provavelmente eu nem vou usar Vai ser aquele esquema lá Vou guardar pro boss final Aí chega no boss final Ah, nem precisei usar É, não é pra cá não Cacete de agulha? Acho que a gente vai ter que usar sim Mas falando nisso Eu vou testar a câmera mais uma vez Vamos ver se volta Se voltar eu vou ficar feliz Parece funcionar Aê, tamo de volta Mas gente do céu Por que que gastou Tamo de volta Mas eu já fiz cagada Quer dizer O jogo Não sei Não entendo Stronghold Eu dou um Alt-Tab E o jogo Buga totalmente Mas vou ter que repetir Gastou munição ali à toa Não era pra ter gastado Olha, eu nem tinha visto isso Bola da ciria Será que Eu acho que Sim Deve ter mais uma dessas bolas lá Naquela parte do Da outra casa Certeza Até que eu consegui Passa, passa Eu gastei bala a mais ali Mas pelo menos Eu não levei dano Tá, vou ler isso daqui Pra ficar salvo Olha o bicho aqui Ai meu Deus Vou aproveitar e passar E eu vou morrer Mano, mentira Que eu vim aqui Só pra isso Meu Deus Meu Deus do céu Ele tá muito atrás Vai, 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 vai Safe Mano, a gente foi pra aquele lado ali Praticamente pra morrer quase E pegar Magno, né Mas ainda assim Você é louco Tá, aqui não tem nenhum lugar, né Aparentemente Tipo, o item tava ali E já era Se a gente não achou Já não vai achar mais É, mó divertidinho Esses joguinhos aqui Eu lembro que eu tinha um jogo De celular Quando começou a Popularizar, né Os smartphones Que tinha um jogo Que você usava O giroscópio do celular Pra jogar E você fazer exatamente isso daqui Só que com o celular Era muito legal Ah, eu não tô vendo, mano Pra cá, pra esquerda Pra baixo Direita Ok, foi fácil Agora eu preciso Nossa, eu precisava voltar lá Na outra casa E fazer a mesma coisa Essa porta mecânica A gente consegue abrir agora? Não, né Não lembro Essa porta aqui Eu consigo destrancar Eu não destranquei? Pelo amor Ó, a chave da Luísa Pode ser que abre aqui Aqui Nessa outra parte Aqui pra cima Cadê? Ó, tem que vir no vinhedo ainda Um tino canibal Eu não vou lembrar Onde que era Deixa eu aproveitar Pra salvar, né Perdi toda a minha vida Mas Não tem problema não Acontece Ué O cara montou uma placa aqui Por aqui Mano do céu Vai ter os bichos por aqui Falar nisso? Espera Não é aqui Nossa, por um momento Eu achei que era aqui Eu ia falar Véi O que aconteceu com Os bichos Coitados Ok É aqui mesmo Que a gente usa esse Nossa, ainda bem Que eu não tenho Cura O que é que já tá aberto, hein É pras galinhas, né Ah, tá Tem um caminho Aqui Ia me perguntar Pra quê Rubi Agora faz sentido Que ter a cabrinha aqui Bicho Mas não fazia sentido Ter aqui, ó Cabra Será que se eu não Tivesse matado os porcos Eles teriam virado cabra Sei lá Deixa eu ver Aqui eu já olhei tudo É Ó, tem aqui o tesouro Tem coisa nessa casa aqui É É Eu vou dar uma olhada Lá na casa Benevento De novo Vou gastar a chave Mas eu não vou entrar Como é que eu faria Pra entrar de volta No castelo, hein Será que seguindo aqui Dá alguma coisa Tá, vamos colocar aqui Então o frasco Frasco dos braços Falta só mais um Ó, legal que no trailer Lá eles fizeram Bico um spoiler, né Que eles colocaram Esse pedestal aqui Completo Ele tá com o frasco Do Cadon, mano Como que você pegou isso? Mano, eu não tô achando peixe Nesse jogo Obrigado Hora de cozinha A vida aumenta bastante Permanentemente Aqui está Coma comigo A vida aumentou permanentemente E pensar que é possível Um prato desses Nessas terras invernais Pronto Acho que agora as carnes Já foi tudo, né Não preciso mais pegar Nenhuma carne Só peixe Aparentemente só peixe Não, tem duas carnes Que eu preciso ainda Um peixe Eu preciso de mais Quatro, cinco Então no total Oito no total Oito peixes Onde que eu encontro peixe Nesse jogo? Isso é do Lorde Moreau? Deve ser isso que chamam de Beleza grotesca Beleza grotesca Acho que eu vou vender Essa shotting aqui Não faz nem sentido A gente continuar usando A que a gente achou Já é muito mais forte 720 para 840 Tipo, 120 de dano a mais E vai aumentar mais ainda agora 1900 de dano Bom, eu acho que valeu a pena Vamos ver Vamos ver a shotting Cadê? Outros Munição Armas É essa aqui, né Eu posso melhorar o resto já Na verdade Agora que eu vi Vai até o seis aqui De upgrade Pelo amor A pessoa vai até o cinco Menos mal Acabou mesmo A outra acabou Meu dinheiro É tudo investimento Realmente Não tem como negar Agora que eu vou fazer Uma coisa que vai acontecer Ainda vai ser Ainda não tem como negar Que isso vai acontecer É tudo isso É tudo isso Obrigado.